A gente tem que entrar, a gente tem que entrar no, como é que, o que é que tem que fazer aqui? Mano, não vou no Lowrider de novo, putu que pariu, vou entrar aqui, foda-se. Tem que matar os candango. Esse aqui eu não me lembro. Vamos começar matando os candango. Pegar os helicópteros. Teoricamente teria que entregar esses três aviões. Tá, por isso que eu tô evitando acertar os aviões. Mas se você entregar só o Vellum, já deu. Eu acho uma soca. Ah, eu não. Eu me esqueci que eu não sei pôr os aviões. E esse aí é aquela que pousa lá no meio do... Ah, é. Apesar que eu acho que eu consegui fazer uma vez, mas... Por falta de prática. Eu só lembro, eu só lembro da vez que a gente fez isso aí, o Zero tava... Tava comigo, quase bate nos guindastes. E o Zero... Daí bugou, né? Daí eu me lembro que eu tinha visto o vídeo do cara desbugando, que ele literalmente explodiu um dos aviões e desbugou a partida. Não, isso aí foi outra vez, cara. Foi outra vez. Mas eu explodi os aviões e desbugou mesmo. Tá, tá, tá. Eu vou tirar o caminhão. Eu vou entrar no Vellum pra ativar os helicópteros. Starbuck. Fica perto do Buzz, Adiá. Eu pego um avião também ou pego um helicóptero? Pega os helicópteros por enquanto. Eu pego um, eu pego um, é a sua banda de dirigir o helicóptero por enquanto. Ah, então... Zero pega um helicóptero. Eu não tenho que pegar o helicóptero, tá aqui. Tô brincando, não consigo. Starbuck e outro helicóptero. Coroné pega o Mamatos ali atrás. Taneirinha. Mas... Vamos lá. Vamos assumir... ... o front da pista de pouso aqui. Mas não vamos decolar. Eu tô virado pro... Eu tô cuidando dos caras que morrer pelas costas, tá aí. Não decola ainda, não. E morreu. O que foi isso? Como isso? Caralho. Não, o que que houve? A melhor parte é que eu filmei. Ai, deu bom agora. Ele saiu do avião... E foi cortar o cabelo na helic. Apenas. Que helicóptero pra me ajudar a cair. Que helicóptero pra me ajudar a cair. Oh, do avião. Ai, o avião ainda não fica com a helic rodando. Então, ele foi lá e foi cortar o cabelo na helic. Pum. Mano. Faleceu. Esses caras tão muito longe ou está? Simbora, entrega o... Simbora. E dessa vez não destruiu nenhum. Caralho, velho. A melhor... Eu filmei. Eu filmei porque ele está filmando, cara. Ótimo. Melhor coisa que podia acontecer nessa misola. Não vai vir mais ninguém? Não. Ver o coronel enfiando a cara na helic. Tem certeza aí? Que merda, velho. Que isso? Não. E caralho, quando eu ia dizer a helic eu ainda fui a hel... Morreu. E morreu. Eu esperava isso. Foi até bom. O Zero falar agora o Wii morreu porque agora eu vou usar como meme quando ele se enfiar na... Cara, sério. De todo mundo aqui eu estava esperando que eu fosse fazer uma merda dessa. Para não me matar, tá? Caralho. Ai, vocês vão ver o vídeo, deixa pra lá. Vou nem falar mais. Vai pegar o Otavião, está aqui. O rumo. É bom. Eu fico com... Tomou pra descer? Eu fico com o L. Não vai aparecer mais ninguém. Bom, pelo menos, né, que a gente se lembre, não aparece ninguém. Essa não era pra agora, velho. Olha, cara. Até eu consegui pegar dois helicópteros lá atrás. Até o Zero que não sabe pilotar fez mais que o Coronel agora. Ai. Tomeu. Tomeu. Eia, fora essa doida agora. O coração. Não, cara, não, 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 não. Vai machucar o meu coração agora. Não. E cortar o cabelo na... O que foi que já fez isso com uma Heist, cara? O que foi que já fez isso com uma Heist, cara? Ou foi o Zenos ou foi o Luizinho. Não, ou foi o Gax. Acho que está mais para o Gax. E mais a cara dele. O Duca, pelo menos, irmãos, quem já estourou uma granadeira na porta do... Vocês sabem o que foi, né? Cara, aquele ali era pra ter sido filmado, velho. Não, mas... Não, mas... Foi... Foi a... Pô, aquele lá, eu me lembro. Eu não sabia que a porta voltava, tá ligado? Não, não, não. A porta ficava aberta. Zero. Você não lembra, cara. Todo mundo lembra. Caralho. Maluco. Nem eu sei como é que eu pusei essa merda agora. Mano. Vocês estão brincando com a minha cara? Gatinho, né? Mano. É, só... Eu estou sumando. Eu paro o avião do meio da picha enquanto eu vim atrás, velho. Eu... Eu... Eu estou filmando. Velho. Tá ligado que quando você pousa, o avião freia de vez, né? Porque, tipo, assim que você pousa, que chega no pontinho amarelo, freia e... Eu não sou mais o merdeiro do clã. Eu não sou mais o merdeiro do clã. Eu não sou. Não sou. Ah, peraí. Deixa eu pegar esse caminhão pra tirar o destroço da pista. Olha o caminhão aí, velho. Agora, a melhor parte é... Vou tirar o destroço da pista, peraí. Olha o Starbuck. Cara, Starbuck. Eu não sei se o Starbuck tá fazendo palhaçada. Mas pra mim, ele começou a rodar aqui e ele ia bater, cara. Ah, não. A internet lagada do Starbuck. Não, a melhor parte é que... Como eu tô filmando ele, ele tá rodando igual o peão no baú, né? Quem estiver assistindo o vídeo e tiver labirintite, fodeu. É, eu vou deixar o aviso lá quando ele começar a girar. Ah, amigo, se você tem labirintite, para agora. Agora, o Vigia é passando na rua. Maravilha. Tudo que eu precisava. Ah, não captou nada aqui. É, só pra saber... Aqui captou. O meu avião é o único que tá... Não, o seu avião é o único que tá inteiro. Pelo amor de Deus. Coronel, sai daí, coronel. Sai daí, coronel. Mano. Ah, velho. Não, velho. Que merda. Coronel, cala a boca. Cala a boca. Eu consegui fazer... Que umas merdas de uma missão, velho. Ficou magoadinho. Ó, monta o lado. Vou parar o vídeo aqui. Beijo. Tchau. Tchau.